oi senhora, quero escutar a palavra da doze, obrigado, o próximo pode vir, chega um pouco mais perto aqui, mais pertinho, mais pertinho, obrigado, esse bora cumpade aí seus dependentes químicos beleza, voltamos com The Last of Us do ponto que a gente parou, The Last of Us parte 2 né, agora a gente vai, a gente ainda está atrás do Tommy né, na verdade a gente vai no hospital atrás da mulher, que talvez ela saiba de alguma coisa tá ligado, isso é enrolação, já vamos nessa, deixa eu trocar essa arma aqui, por essa daqui, e fazer um silenciador, que eu não tenho, obrigado, então vamos nessa, vamos logo sem enrolação, sem nada, vamos correr pra Sam, viu doido, papo que o doido está aqui na minha mão, então, recarregar, não tem nada por aqui, olha, atenção, acesso ao hospital, área de quarentena, viu, olha, aqui tem gaveta, não tem não, pensei que ia ter gaveta nessa gareta, tem que girar, girar, eita porra, tem nada por aqui, tem nada, tenho que passar, tá aqui mano, passar aqui ó, mas, como a gente passa, não tem volta, tem que, como é, dá uma explorada né, explorada aí, explorando, não tem nada, na verdade, será que é pra ali mesmo, é subindo aqui ó, tá vendo, tem um negócio ali, mas, eu acho que é ali mesmo, acho que é aqui ó, é, silenciadorzinho, mano, é pra sair aqui mesmo, é, progresso, mano, ela sacou a arma, ah, porque eu selecionei na verdade, selecionei pra ela trocar, aí ela sacou, pensei que era porque ela tinha visto alguém, ela não tá correndo desesperada ainda, tá vendo, eu tô segurando o botão de correr, o máximo que ela corre é isso mesmo, ó, bala da doize, bala da doze, vamos botar as balas aqui logo né, vamos colocar logo as balas aqui, que é pra trocar, ah, deixa eu trocar aqui pela doze, e isso aqui pela arque flecha, pronto, agora a gente tá preparado, viu, tá infectado, tem quantos, eita, tá infectado, E aí está lá dois aqui, viu, Será que ela abre devagar? Ele me escutou, Eu tenho que quebrar a janela, mas se eu quebrar a janela, os bichos vêm pra cima, né, Será que vai valer a pena? Será? Esse aqui é um instalador também? É não, é só um... Um Sheerous Claiberson, Vamos ver se essa porta tá trancada também, Tá trancada também, Tem que quebrar a janela mesmo, Aí tem um instalador ali, tem esse bicho aqui, vamos aí, na cara a coragem, né, São dois instaladores, você ganha um instalador também, né, doido, Falou, instalador, cadê o próximo? Opa, instalador me falou, Ele não sabia nem que ele pular a janela, Beleza, Oi senhora, Quer escutar a palavra da doze, Obrigado, O próximo pode vir, Chega um pouco mais perto aqui, Mais pertinho, mais pertinho, Obrigado, Obrigado por escutar a palavra da doze, Aí vem o outro, Toma o facão usado, Toma o facão usado, Que eu não quero gastar a bala da doze, Cadê o outro, tem mais? Tem mais, tem mais, Vem, Toma o facão usado, Toma o facão usado, Eita, Pesado, viu, Tamo tranquilo, Olha, eu peguei não sei o que, ó, Visualizar, Os colecionáveis, O alvo, Eita, que loucura, Vamos ler aqui, Ah, se vocês quiserem, vocês pausem aí, Tem a idade da galera aí, Tem mulher asiática, Ó, a galera que tava transformada aqui, ó, Desertores, ó, Caralho, Falei que alguns sofrimentos roubados, Cantiam armas, Muito cuidado, Prefeito, Ah, eles roubaram o sofrimento, Tinha armas aqui com eles, ó, Virando a patrãozinha, Ah, Vai ser agora, Gastei o que, Dois tiros da doze, Foi, Os dois que eu achei, Só alegria, Tô vendo que o negócio aqui, Não é muita cautela não, É mais só estratégia mesmo, Roupado armas, Opa, 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 Cheio de negócio, Cheio de vários negócios, Tem mais nada, Resultos, Era só isso aqui mesmo, Valeu a pena, Duas balas da doze, E a faca que eu gastei, A faca tava, Quase quebrada mesmo, Valeu a pena, Eu acho, Agora, É pra lá, Né, E vamos explorar ali, Vamos ver o que tem ali, Instaladores, Boa noite, Alô, senhora, Vocês já percebem que todos os instaladores são mulheres? Será que tem alguma coisa no gênio? Que faz evoluir mais rápido, Pelo menos, Aqueles dois, Não, 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 Eita, O que é isso, Sinta o amor dela, Sinta o amor dela, Porra, Saudade, No diário, Ex- Teu amor, Saudade, Sim, aqui Balde O cara escreveu com sangue E se matou Não, mataram e Escreveram, viu Mano, será que esse é o caminho? Ou lá fora é o caminho? Sei não Vamos logo lá Se tiver bicho a gente esfaqueia Não dá tiro Não é não? Tô com medo aqui, ó O que é isso não acorda? Hum Acorda aqui Usado pra enforcar o cara Eu acho que esse é o segredo Ah não É aqui, ó Ah, esse é o segredo Ah, o segredo é esse aqui Doido E aí eu vacilar, ó Esqueci que dá pra gente interagir Aqui nas janelas e quebrar é tudo, viu Tudo assim, algumas, né? Ah, melhor eu quebrar, né? Gastar uma bala Pra quebrar ali Eu acho que não Acho que não quebra Não, não vou gastar a bala da 12, né? Vou gastar uma bala dessa Tirar aqui pra não gastar O bicho Beleza Sim, peguei ele Pelo amor de Deus Eu errei Errei Agora acertei, viu? Miserável Sim, agora Como é que sobe? É porque, ó Tem que aparecer o X Pronto Apareceu Sobe Não quero bala de espingarda Ei, mano Tá vindo muita coisa aqui Eu acho que depois daqui Vai ter umas Parada pesada Vamos ver aqui, ó Quem quiser ler já sabe, né? O Simon aí, ó Espero que você nunca leia esse bilhete Eu espero poder amassar E queimá-lo Quando você voltar pra gente Vixe, pesado, viu Voltou não Dez anos Pesado Vai falecer Fazer molotov, né? Ninguém é de fé Só isso mesmo Ô cartinha Beleza Bota pra dentro a cartinha, viu? Olha aí O bicho voado Pelo menos a gente completa aqui O negócio Né não? Opa Ainda bem que não perdeu o vidro E lá vamos nós E lá vamos nós É só alegria Como tinha infectados ali Provavelmente vai ter bem mais infectados aqui E tem essa grama alta aqui Pra gente se esconder, ó Vai ter bem mais infectados Trancado, né? Vai ser ali O negócio É só os infectados Que eles chegam gritando Beleza Claro que tá Tancado Tancado Trancado Pego, doido Vou ter que entrar ali mesmo Vou ter que entrar aqui mesmo, doido Cheio de infectado Que é isso Sem containers Na rampa Cuidado Ah, então é pra gente colocar um container Talvez na rampa A rampa escorregadia Cuidado Ah Tô entendendo Tô entendendo É pra eu colocar esse container Na rampa Pra ele descer Com tudo E Ah Vamos lá Tô andando aqui Na cautela Mas Ah, ela abre rápido Já sei o que eu tenho que fazer Eu tenho que deixar aqui, né? Deu foi certo Véi, profissional do ramo do mistério Viu Eu vou só ver se É Eu vou só ver se Não tem nada por aqui, né? Vai que tem Vai que não A gente pode operar esse negócio aí, não? Pode não Só saudade Vai ser por lá mesmo Tomara que eu não caia em cima de um bocado de infectado, né? Mas se vier infectado também Eu mato é na faca Só não mato o instalador Só no mato o instalador Ali o hospital Merda Achava que tava mais perto Eu também A gente passou esse tempo todinho aí Só andando E nada Que foi que ela desenhou, mano Esse diário do Hospital, beleza Provavelmente a gente tem que entrar, né? E dá pra eu cair também Dá pra eu cair E dá pra entrar Tá infectado aí? Alô? Infectados 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 É, vai ter não Quer dizer Talvez tenha Se pular aqui Não tem mais volta não, viu? Olha aí, ó Não tem nenhum bicho lá embaixo, né? Fiz barulho de só uma porra Se algum bicho Pular em cima de mim aqui O jogo tá de sacanagem Com a minha cara Quer dizer Só que eu Tá velho e louco, viu? Mas velho e louco é muito Eita preula Vamos lá Essas partes escuras É que dá um medinho R3 Mano, eu vou ficar com essa arma Equipada Por que sim Que fedor aqui Por que será que tá um fedor, né? Fedor de morte Opa Tô vendo a morte ali já Pegar aqui os trapos Esse cara tá o cara Que vai levantar Tá não? Um lobo de merda Bem feito Foi um lobo? Será? Foi um lobo isso aqui? Rapaz, acho que não A lobo que ela tá dizendo É o WLF, né? Isso aqui Mas não foi um lobo Que fez isso aí, não Ela é um lobo Caralho Que porra Perseguidor Ah, vou botar logo a 12 aqui Mas Vocês viram aquilo ali Meu coração disparou Ai meu Deus Ai meu Deus Ele não faz barulho O bicho é esperto Porque esse é um novo Tipo É uma fase É uma fase Depois da infecção Primeiro tem os corredores Depois tem os perseguidores Depois tem os instaladores E depois dos instaladores Vem o Vaiacu, né? Ou aquele grandão lá E tem um novo, né? Que são os Os trópicos Pegaram mesmo, né? Pegaram mesmo, né? Fale não Laterno Agora pra saber onde é que ele foi Foi pra lá Mano, tu é doido O medo aqui tá grande demais Espreitadores Espreitadores Porra Espreitadores Vamos achar a saída Mas vamos pelo menos pegar as cores, né? Merda Como eu faço pra sair Merda Como eu faço pra sair? Deu ruim Eu não tenho nada pra jogar também, né? Tá aqui, ó. Arrumei um negócio pra jogar. Sai daí, Eli. Tem um buraco atrás de mim, beleza. Tem um buraco atrás de mim. 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 Ainda mais com esses bichos que eles se escondem. Tu é doido. Tu é doido. Vamos ver, né, doido? Pra onde é que a gente vai? Bala de doze, ó. Bala da doze. Pelo menos... Parece que eu tô seguro, né? Eliminei todos. Então dá pra até a gente já pegar alguma coisa aqui pra ser útil a gente, né? Pra compensar o que a gente gastou, né? Olha os bichos comendo os caras ali. Esse daqui é porque... Caiu na minha bomba, né? Uma pena. Ah, por aqui, ó. Tá ali o hospital. Ah, dá pra eu ter saído sem enfrentar eles, né? Na verdade. Não, o mar sem enfrentar, na verdade. Beleza, quero correr e pular. Dá pra quebrar isso aqui, hein? Dá pra subir mais um? Dá não. Aqui mesmo. Tá bom. Sentiu? Tô cheio. Vai ser na janela. Quebrou a janela. Preciso voltar pra dentro. E aí? Pega dois. Vou ter que pular de novo lá. De volta. Aqui, ó. Ah, vai ter mais bichos, não acredito não. Vai. Olha o tanto de esporos. Beleza. É só descer na rua. Já tô escutando, já. Ó, tô vendo ali, ó. Não sei o que é. Não sei o que é. É o Trópico. É não. Instalador. Instalador e tem um... 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 Opa! Ata opa! Opa! Um instalarador... Opa! Ata! 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 Opa! Que aum... Eu quero outro! Opa! Ata! Opa! E a música não está ajudando, meu Deus, na pressão, porque ele está ajudando a ficar mais tensa a música. O caminho bom que ele escolheu, não é doido? Eu acho que nunca mais jogo esse tipo de jogo, eu acho que o meu coração está amido, eu tenho um infarto. Já foram todos, tem mais um ainda. Eu acho que tem um jeito de sair. Estou dizendo. Vida. 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 Vida.